Oi e você a partir de agora se liga na Globo falta e aí sai jogador o que é meu toca mais à frente e ele estava um pouco à frente eu vou ter uma espantilha para despacha joga lá para o ataque o botar nele o Felipe Nelo teremos três minutos de acréscimo e já domina público presente na partida de hoje oitenta mil novecentos e cinquenta e três espectadores a cabeça procurou opção tentou cruzamento não há mais tempo não há mais tempo